A gente gosta de brincar de ciclo 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 A gente canta, dança, bate palma Pra que não for parar Vem a porta, a bola do nariz De um elefante, canta o chafariz Vem a maca, cada vez é de uma vez Tira a porta, a gente pede um beijo O palhaço não deixa tão feliz Quando o rito bate forte meu coração A gente gosta de brincar